Música Vamos abrir a palavra de Deus Na epístola de Paulo aos Romanos No capítulo 1 Versículos 16 e 17 Romanos capítulo 1 Versículos 16 e 17 O texto da palavra de Deus que nos diz o seguinte Pois não me envergonho do evangelho Porque é o poder de Deus para a salvação De todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Porque a justiça de Deus se revela no evangelho De fé em fé Como está escrito O justo viverá por fé O justo viverá por fé E aqui nós temos nessa palavra do apóstolo Paulo Uma verdade muito séria Muito importante Que esteve reverberando no coração Inclusive dos reformadores De Martinho Lutero E dos demais reformadores E essa verdade reverberante Continua nos atingindo Até o dia de hoje Onde as pessoas buscam por mérito próprio Buscam tentar alcançar a salvação Por mérito próprio E não faltam religiões Não faltam movimentos Não faltam até seitas Tentando alcançar o auto aperfeiçoamento Para que de alguma forma Os seres humanos Consigam Ao se auto aperfeiçoarem Consigam Na ótica deles Agradar a Deus E alcançar O patamar de espiritualidade Ou de vida eterna Alguns inclusive Tentam isso Buscando A apoteose Que seria Uma espécie De divinização Do ser humano Tantos fizeram isso No passado Inclusive Os imperadores Dos impérios Do passado Os imperadores romanos Do Egito Enfim Os reis e imperadores Queriam se autodivinizarem Se classificavam Como se fossem divinos Tudo isso Isso é uma tentativa humana De alcançar Por si próprio Pelos seus próprios esforços Algum tipo De De Benção Que seja Eterna Que seja Inclusive Fora Da nossa experiência Mas apesar De todo Esse esforço Humano Apesar De toda Essa incompreensão Humana Paulo Nesse trecho Nos fala Sobre A grande Verdade Que foi A força Motriz Do movimento De reforma No século XVII No século XVI Aliás E também É O tipo De esforço Que nós Precisamos Fazer Para que Possamos Entender Essa verdade Na nossa Própria Vida Espiritual Na nossa Própria Vida E relacionamento Com Deus Ainda Nos dias De hoje Então Paulo já Começa Dizendo Aqui Na primeira Parte Do versículo XVI Ele fala Algo Muito Interessante Muito Curioso O que ele diz Aqui Ele diz Pois não Me envergonho Do evangelho E por que Que ele diz Que ele não Se envergonhava Do evangelho Porque ele usa Esse termo Envergonhar-se Há uma questão Muito interessante Porque na época Histórica Em que Paulo vivia Tanto Na cultura Greco-romana Até mesmo Na cultura judaica A mensagem Da cruz A mensagem De um filho De Deus Que morre Na cruz Na circunstância Em que os Crucificados Morriam Era tanto Uma questão De vergonha Quanto até Uma questão De asco Social Era tanto Uma vergonha Social Para a mente Judaica Quanto era Também Uma questão Para o próprio Império Romano Que exercia A crucificação Como uma Metodologia De punição Para aqueles Que eram Ameaça Ao Império Aqueles que se Levantaram Contra o Império Então crucificavam Como instrumento De tortura De morte E de exemplo Para que outros Não tivessem A coragem De também Se levantarem Contra o Império Então A cruz Era um misto De vergonha Era um misto De tortura Era um misto Também De asco Social Então aquele Que era Crucificado Ele era Um párea Para a sociedade Por isso Ele era Maldito O próprio Texto Bíblico Diz Maldito É todo Aquele Que morrer Pendurado No madeiro Então Quando Paulo Diz Que eu não Me envergonho Do evangelho Porque ele Está usando Aqui A palavra Evangelion Em grego Que significa A boa notícia A boa nova No contexto Histórico Greco Romano O evangelho O evangelho É quando você Chegava De uma guerra Chegava De uma luta E o general Entrava na cidade Com o seu Exército Vencedor Com toda aquela Procissão Do exército Vencedor Com Aqueles que Sobreviveram A batalha Feitos escravos E então Chegava Com o povo Em circunstância E esse era o evangelho Essa era a mensagem De vitória Nós Vencemos E temos aqui Então Toda A glória De termos Vencido Mais uma Batalha E os exércitos Romanos Eram os exércitos Mais vitoriosos Mais importantes Mais poderosos Daquela época Então Quando chegavam Com essa Mensagem Com essa Boa notícia De que Vencemos Mais uma guerra Vencemos Mais uma Batalha Isso era o evangelho Essa era a Boa notícia E tinha Aquele frissom De alguém Que está Do lado Daquele Que sempre Vencia Então Quando Paulo Diz Eu não me Envergonho Do evangelho Eu não me Envergonho Dessa mensagem De pregação Da salvação Em Cristo Apesar De envolver Aquele contexto De crucificação Porque Essa mensagem Da crucificação E da ressurreição Do Senhor Jesus É O poder De Deus Que faz Toda a diferença Na história Da humanidade Mais do que O conquistador Romano Que volta A sua cidade Com os louros Da vitória Com toda Aquela Toda aquela Procissão De vitória Mais do que isso O evangelho É a mensagem Da vitória Final De Cristo Sobre o nosso Principal inimigo Sobre a morte Sobre o diabo Sobre as forças Das trevas Então esse evangelho É essa vitória Por isso Que é o poder De Deus E a palavra Grega Que Paulo Se utiliza Aqui É a palavra Dynamis Para se referir Ao poder De Deus E esse Dynamis Esse poder É esse poder Dinâmico É essa força Dinâmica Ativa De Deus Para fazer Aquilo Que a sua Vontade Determina Glórias Ao Senhor Porque a Vontade Dele Determinou Que em Cristo Jesus Nós Recebemos A justificação Unicamente Pela Nossa Fé E o texto É muito claro Ao dizer isso Quanto Paulo Afirma Ser Essa A base Da nossa Vida Espiritual Nós Fomos Declarados Justos Por Deus Nós Não Alcançamos A nossa Justificação Diante De Deus Na nossa Condição De pecadores Inimigos De Deus Por nossos Próprios Méritos Nós Nós Não Alcançamos Essa Condição Esse Status De Justificados Declarados Justos Por Deus Que é o Juiz De toda A terra Porque Jesus Conquistou Na cruz Do calvário E essa É a Mensagem Do evangelho Ele Conquistou Na cruz Do calvário Essa vitória Para nós Então De inimigos De Deus Passamos A ser Amigos De Deus É interessante Que muitas Vezes Nós Perdemos A perspectiva Do que Aconteceu Na nossa Vida Quando Naquele dia Aceitamos A Cristo Como salvador A gente Sempre diz Que eu alcancei A salvação Eu fui salvo Por Jesus E perguntamos Você foi salvo Do que Quem é salvo É salvo De alguma coisa Algumas pessoas Dizem Eu fui salvo Do diabo Eu fui salvo Do inferno Eu fui salvo De uma vida Medíocre Uma vida De pobreza A Bíblia Diz Que todos Nós Que em Cristo Alcançamos A salvação Nós Fomos salvos Da ira De Deus Deus É o juiz De toda a terra E a humanidade Em Adão e Eva Representando Toda a humanidade Havia afrontado O coração Do único Juiz De toda a terra Então Então quando Nós seres humanos Em condição De pecado O pecado Tanto herdado De Adão e Eva Quanto também O pecado Que nós Próprios Cometemos E essa E essa condição Toda aquela Situação Toda aquela Consequência Do pecado Original Que nós Herdamos A nossa Natureza Corrompida Completamente Corrompida Pelo pecado Tudo isso É uma Pronta direta A santidade De Deus E o Deus Santo Que requer A santidade Daqueles que são Os seus servos Não pode Fazer Vistas Grossas A nossa Situação De pecado Era necessário Que houvesse Expiação Pelos nossos Pecados Era necessário Que houvesse Derramamento De sangue Para expiação Para purificação Dos nossos Pecados Então a ira De Deus Pelo menos Por um tempo Na época Do antigo Testamento Enquanto Acontecia No dia De Yom Kippur Todo aquele Sistema De sacrifício De purificação E perdão Do pecado Uma vez por ano Era necessário Que nosso Pecado Fosse coberto Como lemos No salmo 32 Versículos 1 e 2 No começo Do culto Bem-aventurado Aquele Cuja transgressão É perdoada Cujo pecado É coberto Em Cristo Jesus O nosso Pecado Foi coberto Em definitivo De uma vez Por todas Em Cristo Jesus Nós fomos Reconciliados Com Deus E então Nós somos Hoje Considerados Pelo Senhor Justos Pela de Ele Não pelo meu mérito Não pelo seu mérito Mas pelo mérito De Cristo Pela graça De Deus Que me alcançou Porque um dia Um dia Eu exerci fé Na obra De salvação De Cristo Jesus Em meu lugar Então O sacrifício De Cristo Expiou Os nossos Pecados E nessa expiação Nessa cobertura Nós Hoje Somos salvos Nós Hoje Somos justos Perante Deus É interessante O que Paulo Ainda continua Falando aqui E essa mensagem Era o coração Dos reformadores Porque você Deve se lembrar Das suas lições De história E por certo O pastor Hidauro Vai falar Sobre tudo isso Na aula Que teremos Daqui a pouco Ele vai falar Sobre o contexto Histórico Da época Da igreja católica Romana E o quanto O sistema De meritocracia Tanto na mentalidade Judaica antiga Quanto também Na mentalidade Católica romana Estava Sobrepujando E isso Isso gerava No coração Das pessoas Aquele sentimento De completa Incapacidade De se colocar Diante de Deus E esse sentimento De incapacidade Era real Ele é concreto Ele é até bíblico Mas em Cristo Jesus O único homem Perfeito Que pisou nessa terra Em seu sacrifício Nos substituiu Nos alcançou E essa É a mensagem Da justificação Pela fé somente Não a justificação Pelas nossas Obras Mas a justificação Que Cristo Alcançou O favor De Deus Em nosso lugar Nos substituindo E alcançando Essa benção Para a vida De cada um De nós Se você perceber Nesse texto O texto aqui Se refere Que nós Fomos justificados E aqui O verbo Está conjugado Na voz Passiva Se você se lembrar De suas aulas De português É assim também Que está No original em grego A ação De justificação É Unicamente De Deus É uma ação Monergista Onde somente Deus age Não há uma Contrapartida humana Para colaborar Para cooperar Com esse ato De salvação Com esse ato De justificação A voz É passiva Porque o ser humano Só recebe A ação Da justificação Quando Ele responde Positivamente Com a sua fé O ato A ação Inicial De Deus É alcançá-lo Em Cristo Jesus O Espírito Santo Portanto Trabalha No coração Humano O Espírito Santo Regenera Aquele coração E só então O homem Totalmente Mergulhado Nos seus pecados Ele consegue Ter condições Pela ação Do Espírito Santo De dizer sim Para a obra De Jesus Cristo Da cruz do Calvário Antes desse Start espiritual Antes dessa ação Preliminar Do Espírito Santo O homem Não consegue Responder De modo favorável A ação de Deus Para salvá-lo Então é muito claro Para nós Que a voz É passiva Nós fomos Justificados Por Deus Recebemos Essa justificação E então Deus olha Para nós E vê a cobertura Do sangue de Cristo Na minha vida E então Ele diz Agora Ele é justo Agora Ele está justo Perante mim Agora Ele pode Me servir Com interesa De coração Com o coração Aberto Com o coração Purificado O texto ainda diz Além de ser O dinamis O poder de Deus O Evangelho Ele também é Essa manifestação Da justiça De Deus É a justiça Revelada De Deus É o modo Como Deus Escolheu Revelar A sua justiça Alcançando-nos Com a sua graça Porque Sempre a percepção Da justiça De Deus Ela deve estar Sempre em pauta Do nosso relacionamento Com Ele Deus não vai Deixar de ser justo E de requerer A reparação Do pecado Do nosso pecado Contra Ele Porque Ele Porque Ele nos ama O amor De Deus Está atrelado A sua justiça E esse Evangelho É a revelação Da justiça De Deus Cumprida Junto com o seu amor Junto com o seu perdão Para nos alcançar É preciso Que haja Reparação Do pecado E a reparação Do pecado A cobertura Do pecado Só será feita Se houver Derramamento De sangue E não Mais o derramamento De sangue Temporário Mas um derramamento De sangue Definitivo E o próprio Deus Pai Tomou Essa iniciativa Com as outras pessoas Da trinidade divina E então Estarem assumindo Esse encargo E o filho Então Sofre Todo o sacrifício De sangue Para cobrir O pecado Da humanidade Daqueles que Estiverem com Ele Daqueles que estiverem Unidos a Ele E em Cristo Portanto Temos a condição De a partir Dele Agradar O Senhor A era de Deus Então Aplacada A nossa Condição espiritual Resolvida Em Cristo Então Somos justificados O Evangelho Tanto é O poder de Deus Para trazer Essa salvação Essa justificação Quanto também é A revelação Dessa justiça De Deus Aplicada E essa É a mensagem Final Do Evangelho E o texto Também diz Que ela Que o Evangelho É essa mensagem De Deus Essa revelação Da justiça Revelada De fé Em fé Paulo Paulo se refere A essa expressão Fé Em fé E a palavra Fé Nós bem sabemos Aqui Significa Essa firmeza De caráter Essa firmeza Na sua decisão Essa firmeza De servir Ao Senhor Essa constância De você Continuar Servindo A Deus É a sua Fidelidade Esse seu Compromisso De fidelidade Ao Senhor Então De fé Em fé Nós vamos Provando Que de fato A justiça De Deus Se cumpriu Na minha vida Quando eu Fui justificado E na minha Vida De santificação É uma prova De fé Em fé De que de fato Eu fui justificado E não foi apenas Uma situação Em que eu estivesse Apenas afirmando Da boca pra fora Mas a minha Justificação Ela é comprovada No dia a dia Ao longo Do meu tempo De serviço Ao Senhor De consagração De adoração Ao Senhor De santificação Na presença De Deus Então Não é apenas Uma declaração De que agora Eu sou justo Mas ela se confirma Como Tiago diz A fé Sem obras Ela é morta Eu vou confirmar A minha salvação A minha fé A minha justificação Com as obras De justiça Que eu estiver Praticando Por isso Paulo usa a expressão Que a justiça De Deus Ela é revelada E ela é mostrada Ela é comprovada De fé Em fé Então se eu Fui justificado De modo passivo Agora na minha Santificação Eu vou demonstrar Essa justificação De modo ativo Mostrando com as Minhas atitudes Que de fato Eu pertenço Ao Senhor Porque agora Eu desejo Agradá-lo Servi-lo Obedecê-lo Esse é o amor Que me alcançou E em resposta Eu vou dar também O amor De toda a minha vida Ao Senhor Que me amou Que me salvou Que me alcançou Por fim Para terminarmos Na parte B Do versículo 17 Você vai ver Que Paulo Aqui se refere A expressão Do profeta Abacuque Abacuque 2.4 O texto Diz pra gente Essa frase Que lá Abacuque Tinha um contexto Específico Paulo usa aqui Em um novo contexto E é claro Os reformadores Do século XVI Trouxeram então Esse novo contexto Também aplicado A sua geração E também Podemos fazer Essa Apropriação Em nosso próprio contexto A frase é O justo Viverá Pela sua fé A palavra hebraica Para a fé Que é usada Em Abacuque 2.4 É Emunar Firmeza O justo Viverá Pela firmeza Do seu caráter Em servir a Deus O justo Viverá Naquele contexto De cativeiro Babilônico Conabucodonosor O justo Que estivesse Vivo Naquele contexto De cativeiro Ele prevaleceria Ele sobreviveria Ele seria abençoado Mesmo no contexto De cativeiro Se ele se mantivesse Fiel Ao Senhor Mesmo na Babilônia Se ele se mantivesse Fiel A fé No Senhor Mesmo no contexto Hostil A sua fé Paulo usando Essa mesma frase Ele faz Essa Essa percepção Para os seus leitores Daquela geração Da sua geração E Paulo então Se apropria Daquela frase Do profeta E diz Nós aqui Em contexto Também de perseguição Também um contexto Hostil A fé cristã Nós também Sobreviveremos Se mantivermos Intacta A nossa fé No Senhor Jesus Os reformadores Trouxeram Essa mesma frase Também E falaram Sobre a justificação Pela fé Falaram Sobre O abandono Das obras Como meio De salvação Apenas como Meio de santificação Não para salvação E hoje Também podemos Nos apropriar Dessa frase O justo Aquele que ama A Deus Aquele que serve A Deus Aquele que tem Desejo De agradar O coração De Deus Porque ele Foi justificado Por Cristo Esse justo Vai continuar Agradando O coração De Deus Se ele Estiver Firme Em sua fé Em sua Fidelidade Consistente Na presença Do Senhor Então sim O justo Viverá Pela sua fé E essa firmeza Deve ser Uma constante Na nossa vida Eu quero agora Abrir com vocês Efésios Capítulo 2 Versículos 8 e 9 Efésios Capítulo 2 Versículos 8 e 9 A gente já encerrar A nossa mensagem Efésios 2 Versículos 8 e 9 O texto diz o seguinte Porque pela graça Vocês são salvos Mediante a fé Isto não vem de vocês É dom de Deus Não de obras Para que ninguém Se glorie Esse é o texto clássico Para entendermos Que a nossa salvação Não vem das nossas obras Não vem de nossa cooperação Sinergisticamente Mas a nossa salvação Ela é Ela é conquistada Ela é recebida Pelo mérito Unicamente de Cristo Na ação De Cristo Em nosso favor Nós então Recebemos essa salvação Porque fomos Trabalhados Pelo próprio Espírito Santo Para que tenhamos Condição de recebê-la Em nome Do Senhor Jesus Cristo Passos práticos Então Para que você possa Levar na sua vida Cristã Esse conceito De viver Na justificação Pela fé Primeira recomendação Reconheça A suficiência Da obra de Cristo Na sua vida Especialmente Para a sua salvação Não queira Como tantas religiões E tantas seitas Tentarem colocar O elemento humano Para cooperar Na justificação Pela fé Isso é heresia Isso é contra A palavra de Deus A Bíblia diz claramente A justificação É somente Pela fé Você aceita A justificação Que Deus opera Em Cristo Pela fé E quando você Aceita pela fé Você então É alvo Dessa bênção Que é a sua Justificação Perante Deus A segunda Recomendação Também Que eu te dou Muito prática Para a sua vida espiritual Dependa Da graça De Deus Para tudo Desde a sua Convenção Desde a sua Salvação Desde o ato De Deus Te justificar Perante Ele Você dependeu Da graça De Deus Até para o seu Dia a dia Na sua Santificação Pessoal Dependa Da graça De Deus Também Para esse Seu dia a dia Para essa Sua experiência Terceira Recomendação Viva Em humildade E gratidão Perante o Senhor Sim Ao contrário Que muita gente Diz Você não é O ponto fraco De Deus Ao contrário Que os Precadores Famosos Aí tem falado Você não é O rei Nem a rainha Da cocada Preta Então seja Mais humilde Compreenda Que você Depende De Deus Para tudo Desde a sua Salvação Até a sua Vida cristã De um jeito Que realmente Agrade o coração Do Senhor E por fim A quarta Recomendação Proclame O evangelho Da justificação Pela fé Ele é o poder De Deus Ele é a graça De Deus Sem a proclamação Do evangelho Você Não estará Cumprindo a Ordem De Jesus Então proclame Fale o evangelho Esse evangelho Da justificação Pela fé Somente É o evangelho Foi a grande Foi a grande Mensagem Que colocou Em polvorosa O mundo ocidental Na época Da reforma É a mensagem Que ainda tem Poder De colocar Em polvorosa A nossa Cultura Que se diz Hoje Anticristã Nós podemos Alcançar Sim A nossa Cultura Desde que Estejamos Pregando o evangelho De modo sadio O evangelho Da justificação Pela fé Somente Sem a concorrência De obras humanas Que Deus te abençoe Meu irmão Minha irmã Que Deus faça Com que essa mensagem Esteja sempre Reverberando Em nosso coração